Salve meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Shiga e pra quem não me conhece, eu também sou o Shiga, beleza? Hoje eu tenho pra vocês uma analisinha desse monstro sagrado, como diria meu grande amigo de Jovironi O melhor Rengar do Brasil aqui, o Jimmy Gostosão, beleza? Jimmy Gostosão, que tem ali 49 vitórias e apenas 17 derrotas, beleza? Mantendo o winrate ali muito bom, acima de 70% Tá bom? Beirando 75% Só de Rengar ele tem 61 jogos e 72% de winrate, beleza? Ele tem os outros 4 games com outros campeões e 100% de winrate com eles Mas isso não vai ao caso, vamos focar nele aqui Guys, pra quem não sabe como funciona o Rengar, vou explicar pra você Nossa, eu pensei que eu tava mutado, eu já ia ficar bravo, ia ficar bravo Pensei que eu tava mutado, mas não tô não Fica pra vocês como funciona o Rengar, o Rengar trabalha num negócio chamado ferocidade O que cacetas é ferocidade? Vamos explicar aí Seguinte, todo esse aqui que ele solta, ele ganha 1 de ferocidade, beleza? Ele também consegue saltar de arbustos, a passiva dele, ele salta de arbustos Se a pessoa tiver no Rengar, ele salta de arbustos E se ele saltar de arbustos com 0 de ferocidade, ele ganha 1 de ferocidade Então foi o que ele fez dele, ele saltou no pistouro e deu o Q Tá ligado? Então ele ganha 2 de ferocidade O Q dele, ele vai... Ele dá um danozinho ali nos próximos ataques E também ganha velocidade de ataque, fechou? O W dele, ele causa um danozinho às pessoas ao redor E se cura um pouco com a quantidade de dano que ele tomou nos últimos segundos Tá bom? E o E dele, ele solta uma boladeira que dá um slowzinho brabo Fechou? E todas essas skills, elas quando você tem 4 de ferocidade, você pode usá-las de novo E aí no caso, quando tem 4 de ferocidade, a sua skill ela fica buffada O Q dá mais dano, né? E dá mais velocidade de ataque O W, ele dá mais dano também E consegue até sair de controle de grupo O E, ao invés de só atacar um negocinho que dá slow Agora enraiza o cara Beleza? Então é isso aí, mano Em geral, vamos ver aqui minha nomeação Tá concluindo aqui os campos ali aos 2,30 Ah, guys, uma dúvida Vocês querem que eu sempre comente sobre o campeão? Tipo, explique as skills e tal? Eu tenho gente que assiste que às vezes não é o top 1 Que não joga com campeão, né? Eu comento aí o que vocês querem Ele tá aqui de conquistador, triunfo, lenda espontaneidade Golpe de misericórdia, impacto repentino E caça adoraço, família Ó, bom que ele tá na atividade, né? Tá fazendo os campos rapidinhos Mas o DC também tá conseguindo acompanhar ele, guys Tá rolando aí Opa Doideira rolando aqui Nossa, mano, que dano Olha isso, cara O Atrox cura muito, né? Ele concluiu aqui, ele fez todo o path dele, cara Aos 3 minutos e 16 Tá bom? Na real, falta todo entre atos, né? Que ele tá indo pra longage Repara agora que ele usou a... Os 4 dificuldades que ele tinha pra usar o E Porque o E causa o stun E o stun, ele tira a barreira do... Do... Do aronguejo Agora ele já vai roubando aqui As aquaminas Beleza? Beleza? Recauzinho Challenge maravilhoso Já deu bem ali com a Tiamat em mãos Guys, vocês pra quem não sabe Eu tenho um curso de League of Legends, beleza? Primeiro link na descrição Inclusive, cara, você compra o curso Tem 7 dias de garantia, beleza? Curso valeu pra todas as lendas Aproveite, preço super acessível Não esqueça também que eu tô fazendo Coaches Então se você tiver interesse em Coaches e análises Me chama no Instagram Que a gente desenrola no desenrolar, beleza? Bagulhinho bom no precinho, véi Aqui O Lee Sin conseguiu encaixar Dois bons ganks Não, né? Conseguiu encaixar um bom gank ali Hum, ok Ele vai conseguir sair bem Ok, esse aí eu vivo ainda Dentro do possível tá ótimo Aqui é a visão Visão geral O B tá quase level 6 Nossa, Shig e Formiguinha, cara Vai fazendo o campinho Deve dar um B depois isso aqui, né? Vai fazer o... Vai fazer o dragão com essa vida É, mais um Bzinho Não Ah, aqui o Aronguejo nasceu Ele já tá esperto aqui no time Eu vou levar vocês Visão do time inimigo Nice É uma Soraka Midi, né, família? Tem uma rapaziadinha jogando com essas paradas aí Visão do Dimitri gostosão Nossa, linda bola do Dimitri Nossa, cara O Dimitri jogou o fim agora, hein, mano O Dream, cara O Dream Já tava... Já armou ali a Arapuca, né, cara? Já tava ali armando a Arapuca Vai fazendo o Red aqui agora Já pegou também o Red do Lissin, né? Nesse momento do game ele tem quantos gols na frente do Lissin, ó? Taca ali com 600 de gols na frente do Lissin, cara Pior que os dois tem a mesma quantidade de kill, né? A diferença é que ele tem mais farm Já fechou ali um punhal espelhado Já vai ter ult de novo, hein, cara? Deve fazer esse P.F. descendo aqui E já encaixa ali em algum gank Opa Tá falando doideira aqui Olha, ele guivou os lobos, né? Só pra vir direto Eles tiveram visão de que o Lee tá no top Mas ótima visão ali do Lee, tá? De fazer esse... Esse Araldão agora Vai encaixar ali como encaixe, cara Encaixar muito bem Tá Vai garantir mais um Aronguete Deve dar B depois isso aqui, né? E o Ush, talvez encaixar o Gank Bot antes da B Até mesmo mid Nice Vinda bola Ih, já era pra Hell É Boa gameplay ali do Azizão E o Jimmy Jimmy gostosão Tá destruindo o jogo, hein, família? O time do game já conta com 1.200 gols De vantagem ali Sobre o Lee, sim, né? Toma ali mais roubo de jungle Mais um Bzinho Deixa ele agora o centro vampírico E uma espada longa Capuzinho aqui sendo feito Nossa, muito dano Mas a troca tá tancando Nossa senhora Olha essa cura, mano Cala a boca Que isso, velho Vai... Toma ali mais gold das barricadas Tá, o lado bom aí Pro Jimmy É que as barricadas Vão ficar pra ele, né? E se par ele consegue até levar Eu acho que o tempo Da Riven nasceu É o tempo dele levar isso aí, cara E mais gold de vantagem Olha aí, velho Vai abrir uns 1.500 Aí do de cima Ele acabou levando a torre Primeiro, cara First break ainda Com... As barricadas ainda é duro, cara Dá muito gold Se precisão Nice Muito caro, mano Será que já vai vir aqui, né? Nossa Meu Deus, cara O Jimmy destruiu ali A Riven, cara Nesse momento O game já conta com 1.500 de gold Na frente ali Do Lee, cara Tá dando uma Completa aula, família Que aula, hein, velho Que aula, velho Rapaz Zona mid Ele até tá de Potas galvinadoras de aço, né? É assim mesmo o nome dela? Agora é Galvinizadas de aço Antiga tab ninja Não mudou nada Só o nome Beleza Beleza 7-0-2 Segundo dragzão garantido Aos 15 minutos Não é um tempo ruim Poderia ser um tempo melhor Mas não é um tempo ruim, não Já vai vir aqui de novo roubar Repara que ele trabalha É o cara que trabalha no roubo, mano Olha o farm dele em relação ao Lee, cara Ele tá sempre nas duas de Angle, mano Tá vivendo as duas de Angle Vai dar bem aqui? Deve dar, né? 2.000 de gold na bag A torre tem que ter azul foi destruído What's Jonas? Ah, não Fechou o corredor de essência Perfeito Estava só esperando o gold 2 itens fechados Enquanto ali O Lee ainda tá no seu primeiro item, né, velho Andou Nossa senhora Destruiu ali a Riven Fechou Vamos vendo Mais um Aroninha Feito Com sucesso Nossa Quase que pega ali pelo rabo, hein, mano Ficou muito, muito pouco Eles vão dar uma olhadinha aqui no Rengoso Nosso querido Jimmy gostosão Tá com 9.400 de gold contra 6.600 Dores sim, né Já tá abrindo ali quase 3.000 de gold Dei vantagem, mano Beleza Opa, o Tizona rolando Essa aqui é a visão dele Essa é a visão do time Essa é a visão do time Nice Essa aqui é a visão geral Ah, guys Lembrando pra vocês aí Pra quem não sabe Opa Calma aí que eu já falo Nice Pra quem não sabe Eu tenho um canal secundário Chamado Zona do Xigo, família Primeiro link aí Na descrição Mano Quem ainda não tá lá Mano Já corre lá Beleza É isso aí, velho Bora pra cima Chegou na área Eu mesmo próprio Nossa senhora Foi atropelada ali pelo Pelo EZzão da massa Pelo famoso EZ da massa Já vai ter ult aqui Opa Essa aqui é a visão da Soraka Como que ela vai sair viva? Não vai Não vai, família Só não vai Isso aí 11 barra 0 barra 2 E já vai garantir agora O terceiro drag Aos 20 minutos Tá bom Agora, agora Tá legal Terceiro drag Aos 20 minutos Então daqui a pouco Vai ter ali Alma do dragão Tá 11 e 0 já Tá de eclipse Ecolhedor Quanto que eclipse Tá dando agora Gente, hoje 150 Ele clina a wave Muito rápido A gente tá com 2k E 800 de gold Na bag, né Tipo, ele vai fazer Toda a rotação dele E se pá Já vai ter gold Ali pro próximo item Já já, mano Essa Charmite Aí Charmite, né Não vai Fechar ela 3.100 de gold Mas ele pode sentar Um itens de 3.400 Mas Sobra muita opção Não Vai ter gold Pra fechar aí O próximo item 3.200 na bag Já fechou ali A famosa Coletora, hein Mano Coletora é o seguinte Mano Campeão inimigo Baixou de 5% da vida E você deu um ataque nele Morreu Na real Imagina que Imagina que O cara tá com 10% da vida dele Você deu um ataque E nesse ataque Ele vai ficar com menos que 5% da vida dele Já era Tá morto Aqui Então entra Nossa senhora Que dano é esse É o Jimmy gostosão Não tem nem pra onde correr Andou Barãozinho vai ser feito aqui sem muitos problemas Barãozinho sendo garantido Tem que aos 22 minutos, né Opa Ele tem 8 Ele tem 8 Cara O Renga tem 3 itens Enquanto o O O Ele tá indo pro segundo O Renga tá level 15 Enquanto o Lita Level 10, cara Mano Incrível, incrível Então o time inimigo Então o time inimigo Nossa Eu tomei banho hoje, né Acabei de tomar banho na real Estou esquecido Nice Olha aí o Jimmy gostosão Explodindo os inimigos Meu amigo É só o Jimmy mesmo Nossa senhora Faz isso aqui Será que vão deixar? Twitch ali O Riven defender a qualquer custo O Jimmy gostosão aqui Já disse que tá afim de levar aqui o bot Até porque Tentar forçar o mid Ele não vai ser muito útil Né, rapaziada Então levar o O Jimmy gostos Que vai ser um ótimo negócio Nisso Ah Nice, mano Pô, mas que corrida, hein Parece que o cara Correu ação silvestre Pra chegar no cara Meu amigo Que isso Que isso Tá Vai ser de jeito Nem pra onde correr aqui não Tá bom, família Dejezada Nexus Levado com sucesso Aí para os senhores O melhor Ringer do Brasil Beleza Espero que tenham curtido Se vocês curtiram Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de assistir os vídeos maravilhosos Para vocês Estamos juntos As presenças E os meus mais sinceros E singelos Paz Bom Não esqueçam de se inscrever